Eu quero um guia aqui na frente Isso, vem no meio Porque essa música que a gente vai lançar É bem legal Ela tá um sucesso Que ninguém, acho que todo mundo já escutou Alguém sabe? É o que é? Pera aí, eu vou perguntar de novo Qual que é? Quem sabe? Alguém sabe lançar essa música? Sim ou não? É o seguinte Eu tenho um super kit esbarrada Guardado ali E pra quem for mais animado Já vai começar a levar cada um Uma sacola, tá ligado? Sim ou não? Então beleza, vamos fazer assim Quem tá de óculos, hein? Todo mundo, quem tá de óculos coloca Quem não tá, não tem problema, tá bom? Vamos fazer assim Deixa eu pegar um óculos aqui Fecha pra mim, tio Aí, vem pra cá, tio É o seguinte A gente vai dançar Pera aí, meu Vou explicar Todo mundo tem que me imitar, combinado? Eu e os tios, quem não souber Beleza? Sim ou não? Não, pode sobrar Acho que o Guilherme tá gritando Quem são os mais animados? Os meninos ou as meninas? Eu, 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 eu Segura, DJ, segura Calma, ainda não Quem são os mais animados? Os meninos ou as meninas? Então vamos lá É bem fácil pro DJ soltar a música Todo mundo vai gritar assim Solta o som do DJ no trem Calma no trem Não criei, não criei, você tá muito apressada. Vamos lá. Um, dois, três. Solta, solta. Tá muito baixo. Quem comeu hoje? Vamos fazer assim, respira todo mundo bem fundo. Mas bem fundo. Agora solta pra onde quiser, mas cuidado, pelo amor de Deus. Pode sair em outro lugar. Vamos lá. Um, dois, três. Solta, solta. Solta, 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 solta. Vamos fazer assim, tirando o pé do chão, não põe a mão. Quero ouvir as palmas, vamos lá. Dois pro lado, um, dois pro outro, quero ver. Quero ver assim, um, dois pro lado, dois pro outro. Vai. Quem tem nosso dente, ponhamos na cintura, vai pro lado, assim. Só pra frente. Só vai ganhar os treinos, se tiver dançando, vamos lá. Vem virando. Vem virando. Vem virando. Quem sobe, canta a pezinha pra trás. Vamos lá, quero ver. Quem sobe, canta. Ei! Ei! Quero ouvir mais alto. Só mãozinha. Não, não, não. Quem sobe, canta. Quero ver, canta a pezinha. Vou lá. Opa, gangnam star. Quero ver. Sofre um lado assim, ó Os pezinhos Sorrindo E o outro lado Sofre um palminho na batida, vai no chão Vai, vai Olha assim, eu quero ouvir só primeiro O grito das meninas Agora o grito dos meninos Sofre um palminho na batida, vai no chão Eu quero ouvir aqui no sol dentro, vamos assim Sofre um palminho na batida, vai no chão E aí eu quero ouvir E aí eu peço E aí, eu quero ver essa moçinha, grita do nome da música, eu quero ouvir, o que é que é que está? Vamos lá! Solta um lado, puxa o pezinho, puxa o ar, sucessoria, do outro lado, pega a mulher, vamos assim na primeira vez, tá?